Salve amigos da democracia pelo Brasil e pelo mundo! Vamos tentar falar sobre essa manifestação aí do MBL, mesma bosta logo! Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, senta o dedo no like e esse pessoal tá aí fazendo essa manifestação aí que vocês viram aí, três aí de propósito. Por quê? Porque eu tô no maior desprezo possível com essa manifestação, eu não gostei dela, não gostei da ideia dela, não gostei da pauta dela, não gosto do MBL e, pelo visto, não que eu tenha torcido pra isso, eu deixei claro na live passada. Pelo visto, a coisa não foi bonita, né? Parece que tá só eles lá em cima do palco. A manifestação do bolsonarismo sem Bolsonaro, o MBL é isso, né? Eu vou mostrar pra vocês sobre a manifestação e vamos pegar aqui o do DCM. Olha esse cara aqui, filmado lá na manifestação, eu não sei nem o nome dele. Estamos com o Rafael Santos, do MBL do Rio de Janeiro, em cima do trio aqui, Copacabana, posto 5 lotado, Copacabana, no ato contra Bolsonaro. Rafael Santos, do MBL, qual a importância desse ato? E, se você estranha, aqui tem o PCdoB, tem gente do PSB, tem gente do PDP, outros movimentos de esquerda, e outros movimentos mais conservadores. Isso é estranho, a não presença do PT? Só dando um voice caption aqui, porque tá ruim o áudio, né? O jornalista perguntou se ele estranha a falta do PT ali, visto que tem outros partidos também. O que o Mano vai responder? E, de novo, presta atenção, presta atenção aqui comigo, presta atenção aqui comigo. Eu não recebo pra defender o PT, muito menos pra fazer elogio. Gostaria, não sou contra o PT mandar uns 5 mil reais por mês pra nós fazer o trabalho que a gente já faz mesmo, não. Não sou, acho que a gente tá trabalhando, tá ajudando, pode pagar, eu recebo. Mas, num momento, nada. Zero, nunca, nem proposta. Só que é o seguinte, eu também não sou idiota, não sou retardado e me incomoda muito a burrice. Presta atenção no que esse peão aqui vai falar. E, sim, ele me deixa na sinuca de bico. Ao escutar o que ele fala, eu automaticamente tenho que defender, não tem jeito. Escuta aqui. Pessoal, eu vou tirar a máscara aqui pra poder falar melhor. Vou me afastar um pouco aqui mais do túnel, tô sozinho aqui. O que que acontece? A importância dessa manifestação de hoje, vocês podem ver que aqui tá cheio, que aqui tá lotado. A importância é nós tirarmos do poder o presidente... Já começou mentindo, mas não é disso que eu vim falar, né? Não tá lotado, tá? Sim, tem umas pessoas lá, tem umas pessoas lá e, de novo, eu já falei um bilhão de vezes. Eu não julgo manifestação pelo volume de pessoas. O que manda na manifestação é a pauta. Eu já dei mil vezes um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que tivesse duas mães ali, só duas. Com as plaquinhas do cartaz do filho falando, meu filho desapareceu na polícia. Polícia pegou meu filho e sumiu. Quero meu filho de volta. Você ia rir dessa manifestação? Não, né? Então, eu acho que com esse exemplo fica claro que o que importa na manifestação não é o tamanho. É a pauta. A pauta tá correta. Se a gente esquecer quem é que tá fazendo ela, né? É o bolsonarismo pedindo fora o Bolsonaro. Isso é meio paradoxal. Mas não é disso que eu vim falar, não. De corrupto, vagabundo e quadrilheiro. Essa é a importância dessa manifestação. Nós não estamos aqui pedindo fechamento de STF. A gente não quer morte, a ministra. A gente não quer nada disso. A gente quer que um corrupto saia daquela cadeira que ele tá. O Brasil não aguenta mais dois anos com aquele responsável. Certo, até aqui tudo beleza. Agora, sobre a segunda pergunta... Ah, é. Agora ele vai falar do PT. É, respondendo por que o PT não tá aqui, isso é muito claro. O PT não tá aqui porque pro PT é bom o Bolsonaro continuar no poder. O melhor oponente para o Lula é o Bolsonaro. O Lula sabe que ele perde no segundo turno pra maioria dos outros candidatos. Exceto o Bolsonaro. Então, pro Lula, para o PT, quanto mais tempo o Bolsonaro ficar no poder, melhor. Só que o Brasil não aguenta mais dois anos de Bolsonaro. Mas aqui, aqui tem gente do Livres. Eu sou da Mibereira. Então, vocês já escutaram, né? Tem mais coisas que ele vai falar, mas o que eu queria que você escutasse, ele já disse. Perguntaram pra ele por que o PT não tá lá. E ele disse que o PT não tá lá porque a resposta é simples, inclusive. O PT não tá lá porque para o PT, quanto mais Bolsonaro, melhor. Eu não vou nem atacar esse argumento porque ele não é necessariamente mentira. Ele, na verdade, é uma boa verdade. A parte de que quanto mais Bolsonaro, melhor. O Bolsonaro ressuscitou o PT que a Lava Jato tinha quase... Tava na UTI. A Lava Jato bateu, bateu, bateu com injustiça. O Bolsonaro foi lá e fez a importância do PT ser lembrado novamente. Isso aí eu acho que a gente tá de acordo, né? Todo mundo lembrou o que era bom, graças a quando o que era ruim aconteceu. Só que ele fala... Ele não dá só isso. Ele fala o PT não está aqui por causa disso. E isso não é verdade. É a forma de você verificar isso é simples. Esse idiota, esse mentiroso, esse rapaz que está mentindo, né? Tá tentando ser político já já antes de ter um cargo. Ignora completamente o fato também simples de que o PT já fez 725.324.32 uma manifestação contra o Bolsonaro. O PT tá na rua todo dia contra o Bolsonaro. na Câmara, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos canais, nas redes sociais, nas ruas. Ou a gente nunca transmitiu uma manifestação com o PT aqui. Ou a gente nunca transmitiu o discurso do Haddad em cima de palanque aqui pra tirar o Fora Bolsonaro. Ou a gente nunca viu o Lula dando entrevista em cima de entrevista falando Fora Bolsonaro. Então é uma coisa assim que não precisa eu pagar. Basta você escutar o que o cara tá falando. O PT não está em manifestações porque quer que o Bolsonaro fique. Isso não é verdade. A primeira parte não é verdade. O PT está em manifestações. O PT não tá na sua manifestação. Você me desculpa. Mas é mentira. Certo? É uma mentira simples, facilmente verificável. Mas teve uma segunda parte aqui também que é mentira que até me esqueci aqui. Eu vou voltar pra escutar. Então você veja que é mentira. E aqui, claro, não é essa parte não. Mas claro também. Tá aqui porque o PT não devia estar fazendo nada aí. Porque no começo era Fora PT também. Tentaram fingir que seria não Fora PT. Mas acabou sendo. E uma terceira razão implícita aqui é a fraqueza, né? A falta de força do MBL. Se o PT vai aí, as pessoas iriam por causa do PT. E aí ia ficar parecendo o MBL. Levou milhares de pessoas pra rua. É também o choque de pilha. A não ser que eu não vi. Porque, tipo, eu não tô querendo ser hipócrita também. Porque eu realmente não vi. Se você tá aí assistindo... Rony, eu vou te passar um vídeo aqui que tem milhares de pessoas. Passa que eu assisto. Porque eu realmente... Eu não fui procurar e passando por alto eu não vi nada fechado de gente ainda. Pode colocar o link aí. E me marca com o Rony aqui. Que eu dou uma clicada pra gente acompanhar junto aqui. Mas deixa eu pegar a segunda parte aqui do que ele falou. Que é mentira também. Que eu até me esqueci já. Isso é muito claro. O PT não tá aqui porque pro PT é bom o Bolsonaro continuar no poder. O melhor oponente para o Lula é o Bolsonaro. O Lula sabe que ele perde no segundo turno pra maioria dos outros candidatos. Ah, é essa parte aqui. Vamos lá. Vamos lá. O melhor oponente pro Lula é o Bolsonaro? É uma pergunta que tem, assim, interpretações diferentes. Talvez seja. Vamos deixar essa pra... Não tem prova de que tem, mas também não tem prova de que não tem. Aquilo que o Bolsonaro falou. Tudo bem. Mas a segunda parte. O Lula perde pra qualquer candidato. Como é que é a segunda parte? Vamos pegar tecnicamente o que foi que ele disse aqui. Ele perde no segundo turno pra maioria dos outros candidatos. Eu desconheço. Você me desculpa. Se eu tiver errado, de novo, me corrija. Eu desconheço essa pesquisa que mostra que o Lula perderia pra maioria dos candidatos no segundo turno. Eu tenho acompanhado todas as pesquisas e eu não acessei essa. Mostra pra mim. Eu não desconheço essa informação. É a mentira menor. A primeira é que é a mais escandalosa. Mas eu desconheço essa informação. O PT tá bem na fita agora. É o melhor partido que tá tendo. Não é o melhor partido na opinião, na preferência. Porque é o melhor partido antes da Lava Jato, durante a Lava Jato, depois da Lava Jato. Ainda que você queira dizer que é por W.O., porque é o único partido que tem pessoas técnicas competentes pra fazer um debate sério. Não é o único, né? Tem um ou outro partido, mas aí tem ideologias que não são aquelas que a gente prefere. Mas agora, nesse momento, é o único partido que tá levando a democracia a sério. Você dá gosto da satisfação pessoal de assistir os embates dos petistas na CPI das fake news, na CPI da pandemia, nas sessões plenárias. Qualquer lugar que você vai assistir um petista falar, dá orgulho. Até o mais fraco. Até aquele mais assim lá, que você quase escuta ele. Aqui, ó, não vou ser hipócrita não. Jean-Paul Prats. Jean-Paul Prats. Eu não conhecia muito bem. E eu meio que achava que ele era fraco, assim. É, Jean-Paul, é, pois é, deixa pra depois, depois. Eu fui escutar ele falar, ele é muito bom, cara. O Jean-Paul manda bem pra caralho, né? E ele pá ali, destrincha e aponta. Então, você vê que o PT, até quando você pensa que o deputado é ruim, no caso do senador, né? Que o senador é ruim, ele é bom. Ele é técnico, ele entende, ele tem raciocínio, tem fidelidade à lógica da argumentação. Então, me desculpa. Eu desconheço o que esse cara tá falando. E o PT fez muito bem de não estar nessa manifestação aqui. E eu, sinceramente, ó... Ótima decisão.